Que viu um bicho grande e assustador aqui na janela. Só pode ter sido o seu próprio reflexo. Existe outra razão pra Xano ser especial. Anda logo, Marci. Não seja tímida. Conte a eles. Ela foi coroada a princesa do milho deste ano. Ela vai ser a rainha do baile de máscaras. Marci, que emocionante! Que legal! Uau! Isso é da hora, Marci! Da hora? Essa gíria é muito retrô, hein, loirinho? Mas até que gostei. Vamos nos deitar. Teremos um longo dia amanhã. Boa ideia, pai. Eu mostro os quartos pra todo mundo. A princesa do milho tem que descansar. Você leva as malas pra mim, colega. Valeu. Nossa, loirinho. Você deve malhar a Bé assim. Chata! Feliz dia das bruxas. Que legal, né? Eu comprei uma vela loja de roupas. Eu estou louco pra comer as balas. Pense na quantidade de doce que vamos ganhar em oito horas e quarenta e sete minutos. Eu adoro o dia das bruxas. E você, Daphne? Lembro do meu primeiro como se fosse ontem. Eu e Ivan não tínhamos muito dinheiro. Daí nosso cabeça de abóbora era usado. Aí é só você colocar aqui e mexer bem. Opa! Tem um pouco de caramelo na sua bocheira. Ai! Opa! Desculpe. Gente! Que demais de eu, Evan! Mal posso acreditar que Bernie Johnson esteja tão cheia. É incrível, não é? A lenda atraiu o maior público em anos. Pena que não seja todos os anos. Prefeito Green, Eldred e minha sobrinha Velma, ela e os amigos vieram passar o feriado aqui. Venham comigo depressa! Aconteceu de novo! Quem faria uma coisa dessas? Isso é estranho. As únicas pegadas aqui são as nossas. Mas é impossível. Tudo deixa marcas no campo de milho, até animais. Parece até que alguma coisa caiu diretamente do céu. Que lugar mais amedrontador. Parado aí, jogado! Para onde é que ele foi? Salsicha! Qual foi o problema? Não dá para ver do chão, mas daqui de cima fica óbvio. São todos padrões diferentes. E cada um é um símbolo tradicional de dia das bruxas. O que é isso? Estranho, o que uma luva faz aqui em cima? Pelo jeito, esta torre de água não é usada há muitos anos. Esquece essa luva. Quem será que fez esses desenhos horrorosos? É óbvio, não é não? Hank Benning fez os desenhos. Ai, ai, está falando daquele cara que morreu mais de 100 anos, o Hank Benning? O próprio. Ele profetizou que haveria sinais nos campos avisando do retorno dele. Agnes, isso é ridículo. Não passa de uma lenda. Tem razão. Não passa de uma história inventada pelas avós para assustar as crianças. Você não disse que era a história de avós quando encorajava os turistas para gastar dinheiro vindo aqui, senhor prefeito. Os únicos que sobreviverão são os que estiverem preparados. Tranquem-se nos porões com comida enlatada e água. É a única esperança. Ah, Agnes, pare com isso. Está assustando todo mundo. É, está fazendo um ótimo trabalho. Indo, indo de terror do dia das bruxas para o terror total de sempre. Ouçam o aviso dos campos. O fim se aproxima. Esta noite, Hank Benning levantará dos mortos e se vingará, ouviram? Essa noite? Será que o Kish já sabe disso, hein? Vocês acham que essa lenda é real? O fantasma de um morto volta para se vingar? Relaxa, salsicha. Não existem esses fantasmas. Aposto que tem alguém por trás disso. Mas quem?